É um dia muito feliz para mim que estive no Colosso da Lagoa e para os torcedores do Ipiranga porque nem sempre o futebol é justo, mas ontem foi. Ontem nós tivemos mais uma atuação daquilo que o Ipiranga vem apresentando no campeonato. Mas dessa vez conseguiu fazer com que essa vantagem para o adversário conseguisse resultar em gols. Uma goleada que sem dúvida alguma para o campeonato vai ficar marcada. É uma goleada muito importante para um adversário que o Ipiranga tem encontrado no campeonato brasileiro, inclusive o time de São José que veio aqui, fez de igual para igual, mas melhor para o time do Ipiranga, que conseguiu os três pontos e agora lá no topo da tabela começa a brigar para, quem sabe, lá no final do campeonato dessa fase classificatória estar entre os quatro. Retrospecto contra os times do interior, com exceção do Juventude, que é bom lembrar que é um time de Série A, é muito favorável. O Ipiranga pontuou contra adversários que são aqui do interior. O Ipiranga está com dez pontos agora? É isso aí. O Ipiranga está com dez pontos, três vitórias e um empate. Um empate contra o Novo Hamburgo, venceu o São Luís, venceu o Pelotas e agora venceu também o São José. É bom lembrar também que o Quirino fez três gols, uma noite mágica para o Diego Quirino. Eu me lembrei até do Montanha dos Vinhedas, porque o Grêmio jogou lá também. E ele, naquela oportunidade, fez dois gols, dois gols que deram o título, do quinto título do acesso para o Ipiranga. E ontem ele fez três no futebol europeu, nós costumamos chamar de hat-trick. Aqui no Brasil nós damos música, né? Alguns dão música para o cara que faz três gols. Mas levou a bola para casa, uma noite muito memorável também para o jogador Quirino, que é um jogador que vai brigar a posição, uma briga boa para o Júnior Rocha para o decorrer da competição. Certo, sem dúvida alguma é um bom jogador, um ótimo jogador aí para o Canarinho. Parabéns também pela vitória. E não tem moleza, porque domingo o Ipiranga vai enfrentar o Aimoré. Vai enfrentar o Aimoré, lá em São Leopoldo, no estádio Cristo Rei. O Aimoré é um adversário também que vem brigando de frente. Há algum tempo atrás, em 2018, todo mundo lembra daquele enfrentamento contra o Aimoré, em que o Ipiranga buscava o acesso que não aconteceu naquele ano. Foi acontecer no ano seguinte, em 2019. Vai ser um jogo muito difícil, mas o Ipiranga agora tem mais tranquilidade na tabela, porque voltou ao topo agora com 10 pontos, já calculando e examinando as possibilidades de classificação. Dois deles possivelmente serão do Plano Arenal, mas essas duas vagas do Ipiranga, se me perguntasse hoje, eu diria que tem totais condições de estar lá fazendo o quadrangular final. Parabéns, vamos falar dos tricolores, porque o Grêmio acabou vencendo, vencendo não, acabou sendo derrotado pela Juventude e perdeu agora a invencibilidade, Eric. Perdeu a invencibilidade. É uma derrota que dá para se dizer que cai muito nas costas do que o Juventude vinha apresentando até então, porque a pressão era toda do Juventude, porque desde o jogo contra o Ipiranga, não fazia um campeonato bom, tinha vencido apenas contra o Novo Hamburgo, e depois da vitória contra o Ipiranga, no campeonato de tiro curto, começa a virar as cartas. E essa vitória contra o Grêmio, Grêmio que veio jogando mais da mesma forma com esses garotos, com o Alexandre Mendes. O que eu posso dizer sobre essa partida é que foi uma partida em que o campo também ajudou um pouco, chutes de longa distância, bola aérea, o Grêmio sofreu um gol de cabeça. Mas depois conseguiu empatar, mas no fim acabou perdendo. No final acabou perdendo. Para o campeonato, acho que para o Grêmio não faz muita diferença, quem comemora mais esses três pontos é o Juventude, isso eu posso ter certeza. Tá certo. Obrigado, Eric, que vai estar logo mais às cinco ou cinco e meia da tarde? Às cinco horas, acho. Às cinco horas da tarde, no Virando o Jogo, com mais informações do esporte. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Um abraço para todo mundo.